A roçadeira do Brasil, vai! Voltei caralho! Voltei caralho! Muito bom dia meu povo! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela joga no... Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crelo Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crelo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar É isso, até infinitamente tu vai ouvir a turma do cangaceno, moço Alô, dona Tereza, mais um é o seu sexo, hein? Voltei, caralho! Muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito E o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela joga no... Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta no crema Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta no crema Aqui no baile do Egito E o mano vai te devorar Toma, toma, toma O mano vai te devorar Toma, toma, toma O mano vai te devorar Toma, toma